É pra fazer inveja a qualquer livro de história. Ainda que o compositor de samba-enredo não tenha esta intenção, ele certamente encarna a figura de um professor. Um dos objetivos do Instituto do Samba é ajudar a resgatar e fomentar a cultura desse gênero musical. Além de ser o maior espetáculo da Terra, o Carnaval é rico em histórias e culturas. Podemos dizer que, quanto mais nos aprofundamos e entendemos a história por trás da letra de um samba-enredo, mais a gente gosta da obra. O objetivo do samba comentado é colocar luz nas letras dos sambas pra que a gente possa entender melhor a mensagem que está por trás de cada composição. Com vocês agora, São Clemente, a Preto e Amarelo de Botafogo, vem mostrar na avenida, com muita alegria, a vida e obra do ator Paulo Gustavo. Em 2022, a São Clemente vai homenagear o humorista Paulo Gustavo, que morreu vítima da Covid-19 em 2020. O enredo Minha Vida é uma Peça foi criado por Milton Cunha e desenvolvido pelo carnavalesco Thiago Martins. A Preto e Amarelo da Zona Sul vai contar a vida e a obra de Paulo Gustavo num desfile dividido em cinco partes. O céu do artista, a personagem mais marcante, Dona Hermínia, seus amores, seus amigos e sua mãe, Dona Deia. O samba começa apresentando o céu de Paulo Gustavo. Ele é recebido com festa pelos comediantes que já se foram e convidado a mostrar seu talento lá em cima. E reverência é a marca da São Clemente. Paulo Gustavo se veste com as cores da escola para desfilar mais uma vez. Em 2013, ele marcou presença na avenida, fantasiado de Dona Hermínia. Neste céu de grandes estrelas que abre o desfile, ele atua ao lado de Grande Otelo, Terci Gonçalves, Costinha e outros comediantes. O Céu me sorriu, a reverência me chamou, eu vou imortal a nossa relação, a bênção e dor nos gestos de amor. Nesta parte do desfile, os milhões de órfãos de Paulo Gustavo anunciam a chegada de Dona Hermínia, personagem que o consagrou e fez sucesso nas telas de cinema. Ela não é apenas a mãe de Marcelina e Juliano, é a mãe de todos os brasileiros, dona da zorra toda. A próxima cena, o primeiro pano, nem só Marcelina, nem só Juliano. Milhão de eleitos, anunciando a mãe de todos os brasileiros. A merda e minha vaca, vou avisar que pode brincar da menina e dizer por quê. Hora de apresentar a família de Paulo Gustavo. O casamento com Tales, que inspirou a união dos personagens Juliano e Tiago no filme Minha Mãe é uma Peça. Os gêmeos Romeu e Gael, que nasceram por meio de barriga de aluguel em 2019. Paulo Gustavo foi um exemplo de atitude. Lutou contra o preconceito e quebrou o tabu. Agora, entram em cena os amigos do ator. A corrente de amizade é uma referência ao programa 220 volts, estrelado por ele. O Vai Que Cola também é lembrado para falar da saudade que Paulo deixou. Hora de homenagear a mãe e musa inspiradora, Dona Deia. Era ela que ficava sentada na primeira fila dos teatros e cinemas para ver o filho brilhar. A nossa vida é uma peça, graças a você, meu filho. São preventes, aqueles que amam, que cuidam, que sentem. Mostrando a cara da nossa gente. Que é resistir, seguir em frente. Paulo Gustavo pra sempre. São preventes, aqueles que amam, que cuidam, que sentem. Mostrando a cara da nossa gente. Que é resistir, seguir em frente. Paulo Gustavo pra sempre. Paulo Gustavo pra sempre. Paulo Gustavo pra sempre. Paulo Gustavo pra sempre.